Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente do Ministério Público de Contas e Nobres Conselheiros, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a presente sessão, passamos à aprovação da ata da sessão anterior. Os senhores consideram que a prova permaneça como estão, que discordam com o que se manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada a ata e passamos à pauta. É o processo 19.022, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria. É quem conceda a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, nobre procurador Sérgio, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Tratam os autos da pressão de contas da Agência de Negócios do Estado do Acre, S.A. ANAC, Exercício Orçamentário Financeiro, 2013, responsabilidade dos senhores Tony John de Oliveira, presidente no período de 1 de 1 de 2013 a 20 de 6 de 2013, Inácio Alves Moreira Neto, presidente no período de 20 de 6 de 13, até a época da apresentação desta pressão de contas, caminhado para julgamento conforme o dispositivo na Resolução TCE-062, barra 2008. A Agência de Negócios do Estado do Acre, S.A. ANAC, é uma sociedade de economia mista que tem como acionista majoritário o Estado do Acre, sendo esta dotada de autonomia administrativa e financeira com âmbito de atuação em todo o Estado do Acre criada pela Lei Estadual nº 1.351, de 29 de dezembro de 2000, está vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis e Sedãs, por força da Lei Complementar nº 247, de 17 de fevereiro de 2012. Caminhada à documentação a DAFO, a terceira IGCE realizou uma inspeção para acompanhamento das ações da ANAC e seus investimentos de folha 130, barra 216, que culminou com o relatório técnico de análise de pressão de contas de folha 217, barra 258, considerando as referidas contas irregularidades com aplicação de multa solidária aos responsáveis. Citados os senhores André da Costa Prado, contador, folha 263, Inácio Alves Moreira Neto, folha 264, tendo o senhor Tônio John de Oliveira deixado de ser citado em face de estar morando fora do estado do Acre, mais precisamente em Brasília, conforme certidão do oficial de diligência, senhor Davi Fernandes de Nascimento, a folha 266. A folha 282, o pedido de dilação de prazo feita pelo senhor Inácio Alves Moreira Neto, já como diretor-presidente da agência por mais de 15 dias, por mais 15 dias, o que lhe foi concedido a partir do término do prazo anterior. das folhas 276, barra 278, mais documentação de folha 279, barra 301, a defesa do senhor André da Costa Prado e as folhas 293, barra 303, a defesa do senhor Inácio Alves Moreira Neto, encaminhadas de forma tempestiva, conforme certidão da Secretaria das Sessões, de folhas 305, foi juntada ainda ao feito a documentação de folhas 307, barra 324. Acaminhada toda a documentação da DAFO, foi emitido o relatório conclusivo de análise técnica de folhas 329, barra 348, relacionando as irregularidades encontradas sobre as quais os gestores deveriam justificar. Citado por meio eletrônico, as folhas 353, barra 355, o senhor Tony de Oliveira não apresentou defesa, conforme certidão da Secretaria das Sessões, da folha 356. As folhas 359, barra 363, o relatório conclusivo de análise técnica da DAFO, considera as referidas contas irregularidades, concorrência de débito à aplicação de multa, determinando a abertura de processo administrativo disciplinar para apurar responsabilidades e notificação dos responsáveis para comprovar, neste tribunal de contas, o recolhimento das multas culminadas. Acaminhado o processo ao Ministério Público de Contas, o senhor Luiz Pucurador Mário Sérgio Né de Oliveira se pronunciou as folhas 367, barra 368 dos autos. Recebi o presente feito em 21 de maio de 2014, e após a instrução devida, retornou o meu gabinete em 17 de fevereiro de 2016. É o relatório. Excelência. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer. Obrigado, senhor. O demonstrativo da remuneração dos administradores, resultando em uma inconsistência de registros, na quantia de R$ 48.599,33. Ausência de indicação dos recursos orçamentários para as aquisições diretas efetivadas no exercício. Ausência de evidenciação da equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras, referente às participações societárias no exercício. Pagamento de R$ 3.890,18, com juros e multas. Nessas condições, sugerimos o seu julgamento como irregular a teor das letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, mediante a imputação de débito de R$ 22.825,85, por atraso de recolhimento de obrigações trabalhistas e fiscais, sendo R$ 19.954,12 de responsabilidade do senhor Tony John de Oliveira e R$ 2.871,73 de responsabilidade do senhor Inácio Moreira Alves Neto a ser devolvido aos cofres da origem nos termos do caput do artigo 54, combinado com o inciso 2 do artigo 89 da citada Lei Orgânica, sem prejuízo das recomendações formuladas pela Terceira Inspetoria. É o pronunciamento. A palavra o nobre do conselheiro relator para proferir seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. E assim consigo, antes suposto que tudo mais que os outros constam, o voto 2.1, pela emissão de acordo, considerando irregular a pressão de contas da Agência de Negócios do Estado do Acre, S.A. ANAC, Exercício Orçamentário e Financeiro 2013, de responsabilidade do senhor Tony John de Oliveira, diretor-presidente, no período de 1 de 1 a 20 de 6 de 2013, e Inácio Alves Moreira Neto, diretor-presidente do período de 21 de 6 a 21 de 2 de 2013, o fúlculo do artigo 51, inciso 3, alíneas B e C da Lei Complementar Estadual 38,93, em face de grave infração, a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, e ainda injustificado dano ao horário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. 2. Pela condenação dos gestores a devolverem aos cofres da Agência de Negócios do Acre, S.A. ANAC, a importância de R$ 22.825,85, sendo a quantia de R$ 19.950,12, para o senhor Tony John de Oliveira, diretor-presidente, no período de 1 de 1 a 26 de 2013, e a quantia de R$ 2.871,73, para o senhor Inácio Alves Moreira Neto, diretor-presidente, no período de 21 de 6 a 21 de 12 de 2013, tudo nos termos do capo do artigo 54, combinado com o inciso 2 do artigo 89, da Lei Complementar Estadual 38,93, por atraso de recolhimento de obrigações trabalhistas e fiscais. 3. Pela aplicação de multa assessora a senhor Tony John de Oliveira, diretor-presidente à época, Inácio Alves Moreira Neto, também diretor-presidente à época, em período dos distintos, com o fulcro do artigo 88, da Lei Complementar 38,93, do valor de 10% sobre o valor total da responsabilidade de cada um em face da ocorrência de débito. 4. Determina o atual diretor-presidente da agência de Aguardo Acre, na abertura de processo administrativo disciplinar, a parte, no sentido de apurar as responsabilidades pelos valores pagos a menor e a maior, conforme relatado no item 2.2, letras E e F, do primeiro relatório conclusivo de análise técnica, de folhas 337,340, do volume 2 e 5, pela notificação dos responsáveis para que comprovem perante esta Corte de Contas o recolhimento aos cofres públicos da quantia correspondente à multa combinada a ambos, nos termos do artigo 58,6,3, alineada à Lei Complementar Estadual 38,93, ficando autorizado desde logo a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação, com fundamento também no artigo 58,6,3, alineada à B da Supra Mencionada da Lei Complementar Estadual 38,93, e após as formalidades de estilo, pelo acolhimento do feito. É o meu voto, Excelência. Em votação, conceder Antônio Maneiro. Excelência, com a dívida vênia, o nobre relator, e com respeito ao relatório que foi feito pela DAFO. Eu queria colocar alguma coisa com relação ao modo da sequência de análise nestas contas. A ANAC foi criada pela Lei nº 1351, uma agência de negócios, em 2000. E, em 2000, a sua finalidade era apoiar as pequenas empresas. Então, o capital dela era 200 mil. E, mesmo assim, havia dificuldade em emprestar dinheiro para as pequenas empresas que queriam fazer negócios, e que o governo acabava incentivando, e que depois se percebeu que o capital não voltava, mas, como era pequena monta, isso acabava sendo passado. Foi uma ideia, na época, da Secretaria de Planejamento, até uma ideia salutar, com a ideia de incentivar o pequeno produtor, mas isso, como não tinha um outro acompanhamento, uma outra estrutura dentro de outro programa, acabou em prejuízo, mas pequeno. Mas, a partir de 2011, ela deixa de ser uma agência de pequenos negócios e passa a ser uma agência de grandes negócios. E aí, ao invés de incentivar com 100 mil, 200 mil, onde realmente o controle era pequeno, passou a fazer incentivos e aportes para a empresa, 2011, 12 milhões, 2012, 39 milhões, e, neste ano de 2013, 61 milhões, numa agência que não tem nem estrutura de acompanhamento, nem estrutura de suporte. E este é um dinheiro que é entregue à iniciativa privada. Então, na hora que eu entrego 12 milhões, 39, 61 milhões, eu preciso entender qual é o resultado que eu pretendo, quais são as metas que vão ser alcançadas, quem está tomando conta desse dinheiro, porque, senão, eu não consigo entender como é que uma agência que não tem negócios, que não tem produção, que não tem atividade, já justifica, logo no segundo ano, um prejuízo de 7 milhões. Então, significa que, desse dinheiro que foi, 7 milhões já não veio. E, sobre isso, o relatório não diz uma palavra. E é que é sobre isso que eu queria colocar, que o Tribunal de Contas, ele precisa ir para o lado da eficiência, para o lado da aplicação do dinheiro, e não para a devolução, se teve um atraso de 20 mil, 20 mil, num prejuízo de 7 milhões, eu não discuto 7 milhões, mas discuto 20 mil. Então, é esta colocação que eu queria fazer, porque o relatório aponta, ele dá uma foto perfeita da agência, mas ele não analisa os dados que apresenta. Por exemplo, foi colocado na Folha 92 a 95 que, para os peixes da Amazônia, foi autorizado o incremento de capital para 18 milhões, em 2013, que já foi integralizado, 4 milhões e 700 só em 2013, e que ainda foram comprados 11 milhões de debêntures. Perfeito. Mas qual foi a regra do negócio? Qual é a meta? Qual é o retorno? E esse dinheiro está sendo bem aplicado? Porque é o seguinte, o dinheiro público está no orçamento. Quando eu faço algum negócio com ele, eu preciso acompanhá-lo, porque o gestor é responsável pelo resultado que ele está fazendo fora do orçamento. Foi feito uma doação de cota de 3 milhões e 800 destas ações, por lei, e se foi por lei, corretamente, pela lei 2.700, porque o povo resolveu doar, através da voz da Assembleia, 3 milhões e 800 desses 18 milhões. Perfeito. Por lei. Esta parte está devidamente comprovada, está correta, e aqui eu não tenho prejuízo. Mas, em uma outra empresa, foi integralizado 2 milhões e 300 no Juruá Peixes. Sim, e o que foi feito? Onde está aplicado esse dinheiro? Quem gere? Dom Porquito, autorização para 15 milhões e 400, integralização de 7 milhões. Sim, quantas matrizes tem? 7 milhões, eu tenho que ter uma estrutura de 7 milhões, e tem que ter matrizes que somado deu 7 milhões, porque senão alguém é responsável por isso. Ovinos, 6 milhões. Cordeiros da Amazônia, 1 milhão e meio. Já temos um programa anterior que não foi sucesso e que o tribunal não acompanhou, e agora nós temos um outro. E aqui eu até quero colocar o quanto eu me deliciei lendo o relatório, a Folha 151, como se abate o cordeiro, como é que eu guardo o cordeiro, como é que eu jogo o cordeiro no frigorífico, mas o lucro e o prejuízo nós não escrevemos uma linha sobre ele. E é esta ótica que nós precisamos ter no nosso relatório. Entendem lá as fotos da nossa visita da equipe técnica, perfeito, ou seja, é interessante conhecer o modo do operandes, até para nós entendermos o negócio, mas ele não é a nossa matéria, a nossa matéria são as contas, a aplicação do dinheiro, se deu lucro, se deu prejuízo. E aí não há justificativa porque eu aplico em uma empresa seis milhões e porque em uma outra eu entrego quinhentos reais. Houve a doação de uma usina de castanha, provavelmente perfeita, mas o relatório não aponta a lei e se é doação só por lei. E o relatório aponta, mas não analisa, aponta caixa 18 milhões e 280. Se eu tenho 18 milhões e 280, eu não justificaria o porquê do meu atraso. Participações acionárias, 27 milhões, dibentros, 11 milhões e 51, imobilizado, 26 milhões, sim. Cadê a análise desses números? Depreciação, 3 milhões e 436. Ora, se eu tenho numa empresa que cresceu há dois anos um prejuízo de 7 milhões e uma depreciação de 3 milhões somados 10 milhões, eu já perdi 10% em dois anos. E sobre isso não há uma palavra. Só focamos nos 22 mil de atraso. E é com essa ideia de que a ótica da análise dessas contas numa agência onde a única finalidade dela é investir, eu não posso ir pela operacionalidade pura, até porque não tem receita operacional, eu tenho que ir pela análise do investimento. Então, com todo o respeito e com a dívida vênia e respeito ao relatório, eu entendo que os números estão lá, mas a análise não está. Então, nesse sentido, eu voto pela transformação do processo em diligência, para verificação da regularidade, integralização, ausência e o prejuízo nas aplicações efetuadas. Ou seja, nós temos que falar sobre a regularidade da integralização, sobre a ausência de prejuízo nas aplicações de integralização, porque nós transferimos dinheiro para entidades privadas, e aqui não quer dizer que não há uma meta e no início não tenha que ter retorno, não, eu tenho que analisar nos dois primeiros anos, a minha meta é essa, vai fazer aquilo e tem que voltar, porque alguém é responsável por isso, porque senão o dinheiro vai sumir e nós já temos 10 milhões a menos, que pode ter sido de forma correta, mas nós também não temos informação sobre isso. Se foram atingidas as metas e os retornos pretendidos, porque se houve transferência do dinheiro para a entidade privada, com certeza havia obrigatoriedade de retornos e metas a serem atendidas, e isso nós não analisamos, a que se deve esse prejuízo de 7 milhões? Por quê? Porque isso é dano horário, se realmente ocorreu nessa linha, se eu não consigo justificar isso, e a própria depreciação de 3 milhões em uma empresa que cresceu há dois anos para cá. Então, essa necessidade de complementação da instrução, eu entendo que seria pertinente para que, então, a gente possa fazer o papel que a sociedade nos cobra, então, é como o voto, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro da transformação em inteligência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, desde ontem nós estivemos discutindo sobre esse assunto, e em sessões anteriores, em reuniões administrativas, inclusive na presença dos amigos de Minas, que têm uma experiência dentro do tribunal sobre a forma de como é que eles atuam nas parcerias públicos-privadas. Então, como nós não temos tradições nos governos subnacionais desse tipo de experiência, eu já sugeri de a gente fazer uma preparação da equipe nossa junto com a equipe do próprio executivo, legislativo, que estão operando com esse tipo de prática. Ou seja, regiões igual a nossa, se o Estado não entra diretamente na circulação, na produção, dificilmente elas dinamizam a economia. Podemos até... vamos analisar esse tipo de prática pela ótica do investimento, vamos ver se o resultado está correto. Eu falava para o conselheiro Malheira, a primeira coisa que o Estado deve entrar numa iniciativa dessa é quem vai apresentar a proposta para o Estado ou se é em conjunto mostrar a viabilidade no curto, no médio e no longo prazo. Se no curto o investimento não é viável, o Estado está entrando, e a gente sabe em que momento esse investimento vai dar resultado. Eu acredito que retornar para fazer uma nova diligência, com que ótica o nosso analista, o nosso auditor vai olhar esse investimento? Que olhar vai ter? Eu, por acaso, ontem à noite, depois de conversar, fiquei vendo o próprio Banco Interamericano está oferecendo um curso agora virtual para todos os governos subnacionais que não têm alternativa. Ninguém tem capital hoje para se desenvolver a não ser fazendo essa junção de todas as forças locais para ver se acham saída para a situação que a gente vive. eu continuo acrescentando se nós pudéssemos nesse período nessa diligência que vai ser feita treinar nossa equipe e fazer uma conversa com o executivo como se faz quando quer salário um aporte aqui no tribunal vai na assembleia vamos fazer um esforço pelo desenvolvimento pela sociedade de juntar essas forças aqui e tratar a dinâmica econômica com o devido tratamento que deve ter. Bom, eu acompanho e daria esta opinião não adianta olhar com os olhares que nós temos na área técnica vai ser a mesma a mesmice vai se olhar a formalidade e o resultado praticamente vai ser o mesmo a depreciação é muito porque o investimento chegou agora outro dia já tem uma depreciação altíssima o resultado é muito alto negativo e aí vamos lá a formalidade não fez a licitação o contrato foi mal feito não houve produção suficiente a estrutura da peixe da Amazônia é muito grande e não tem quem forneça o peixe enfim vai ser esse o lenga-lenga e quando a gente vai ver qual o projeto mesmo que viabilizou isso que fez com que os tomadores de decisões chegassem a esse ponto logística logística aqui então eu vejo que há uma situação bem particular que exige um esforço diferenciado mas eu acompanho o entendimento do conselheiro do conselheiro malheiro acrescentando esta este olhar vamos preparar nos preparar tecnicamente para fazer uma análise diferenciada que isso merece uma análise diferenciada conselheira conselheira do sinéia mesma forma senhor presidente pela conversão do feito em diligência conselheira Maria de Jesus também acompanho esse entendimento senhor presidente transforma o feito em diligência malheiro conselheiro malheiro isso decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro transformando o processo em diligência passamos ao processo 20.541 continua como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria a quem concedo a palavra muito obrigado senhor presidente senhor presidente senhoras conselheiras senhoras conselheiras agora tratos dos autos da análise da auditoria de conformidade na prefeitura municipal de Manoel Urbano para averiguar o planejamento e execução contratual para o fornecimento de combustível no exercício de 2014 a partir de informações solicitadas por ofício circular da DAFO 10 barra 2015 constante a folha 17 dos autos e visita técnica realizada entre os dias 31 de agosto a 4 de setembro de 2015 a minha documentação levantada da DAFO essa relatório de análise técnica de folha 187 barra 106 identificou várias deficiências em face das quais citou eletronicamente o gestor senhor Alianute Silva prefeito à época Alberto Paiva da Silva pregoeiro do município Francisco Dias de Souza secretário municipal de administração e Moisés Carvalho Torrejón secretário municipal de educação as folhas 166 barra 175 a folha 184 da secretaria das sessões certifica que a documentação do gestor Moisés Carvalho Torrejón de folha 172 barra 183 é de natureza tempestiva que os senhores Alberto Paiva da Silva Alianute Silva e Francisco Dias de Souza não deram entrada de quaisquer documentos cumprindo os expedientes de folhas 167, 168 e 172 e ainda do pedido de lação de prazo de folha 172 também a secretaria das sessões informou os senhores Francisco Dias de Souza e Moisés Carvalho Torrejón a nova forma de realização de citações deste tribunal encaminhada a documentação até então recebida da DAF essa relatória de análise técnica conclusiva de folha 194 barra z2 opinou por manter as impropriedades do relatório preliminar de análise técnica de folhas 87 barra 106 volume 1 imputando a responsabilidade exclusivamente ao senhor Alianute Silva prefeito época em relação aos seguintes achados dois pontos a superdimensionamento de necessidade de combustível b não designação formal de representante da administração para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato c fragilidade no processo de fiscalização da execução ou fornecimento do combustível contratado d recebimento de combustível ou seu atestado está em desacordo com o efetivamente contratado ou fornecido e sobre preço ou superfaturamento observação foram consideradas sanadas pela equipe de auditoria as impropriedades em relação aos seguintes achados dois pontos c audiência de realização de pesquisa de preço de pagamento realizados ou de atas vigentes de exercício anterior a 2014 e seguindo cinco encaminhados o processo do Ministério Público de Contas esse porcelius procurador João Zinho de Mello Netos pronunciou no feito a folha 206 base de 8 dos autos é o relatório excelência com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer tratam os autos de auditoria de conformidade realizada a pedido da DAFO com o objetivo de verificar o cumprimento das normas legais referentes à licitação contratação e execução das despesas com o funcionamento com o fornecimento melhor dizendo de combustíveis atinentes à Prefeitura Municipal de Manoel Urbano no exercício de 2014 regularmente instruído foram citados para apresentar defesa o prefeito senhor Alianut o secretário municipal de administração senhor Francisco Dias de Souza o pregoeiro senhor Alberto Spiva e o titular da Secretaria Municipal de Educação o senhor Moisés Carvalho Torrejón este último pronunciou-se tempestivamente conforme documento de folha 179 os demais responsáveis apresentaram suas razões de justificativa intempestivamente através de procurador cuja documentação foi juntada aos autos com autorização da relatoria o relatório de análise técnica subsequente concluiu que as ocorrências levantadas sobre a ausência de pesquisa de preços no pregão presencial número 011 barra 2014 e sobre os pagamentos efetuados no âmbito do contrato número 13 barra 2013 foram devidamente esclarecidas eximindo de responsabilidades o pregoeiro e o secretário municipal de educação todavia permaneceram as seguintes irregularidades 1 ocorrência de superdimensionamento no quantitativo de combustível licitado pelo município no exercício de 2014 em relação às reais necessidades da origem e seu efetivo consumo 2 inexistência de designação formal de um representante da administração para o acompanhamento da execução e fiscalização do contrato número 025 barra 2014 3 ausência de ferramentas de controle quanto ao abastecimento dos veículos resultando na constatação de um consumo superior àqueles comprovadamente pagos através das notas fiscais 4 ausência de comprovação do consumo de 18.224 litros de óleo diesel em razão da incompatibilidade entre as quantidades requisitadas pelas secretarias municipais e aquelas efetivamente entregues pelo fornecedor alto por uso comércio de derivados de petróleo limitada representando um gasto de 61.060 reais e 64 centavos sem a devida comprovação da finalidade pública e 5 ocorrência de superfaturamento na aquisição de combustíveis em razão do pagamento de preços superiores aos contratados através do pregão número 011 barra 2014 o feito chegou a este parque em 23 de fevereiro de 2017 ante o exposto este ministério público de contas opina 1 pela condenação do senhor Alianut Silva devolver aos cofres do município de Manoel Urbano a importância de 64.393 reais e 27 centavos correspondente aos 18.224 litros de óleo diesel utilizados sem comprovação da finalidade pública e 13.293 litros de combustíveis pagos em preços superiores aos contratados devidamente atualizada na forma do disposto no artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em face das ocorrências listadas nos itens 4 e 5 deste parecer configurarem dano ao erário público 2 pela condenação do senhor Alianut Silva ao pagamento de multa acessória fixada a critério do plenário em percentual da condenação que lhe for imposta em decorrência da proposta acima consoante previsão incerta no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 3 pela condenação do senhor Alianut Silva ao pagamento de multa sanção fixada a critério do plenário em face das ocorrências listadas nos itens 1 2 e 3 desparecer e configurar em graves infringências as normas legais de regência da matéria consoante previsão incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 4 pela condenação do senhor Francisco Dias de Souza secretário municipal de administração à época ao pagamento de multa sanção fixada a critério do plenário em face da ocorrência listada no item 1 desparecer configurar grave infringência as normas legais de regência da matéria consoante previsão incerta no mesmo diploma legal 5 pela notificação da origem para que adote as providências necessárias à não repetição das irregularidades catalogadas neste parecer de tudo dando ciência a este tribunal no prazo que lhe for assinado pelo plenário sob pena de multa nos termos da previsão constante do artigo 89 incisos 4 e 7 da lei complementar estadual número 38 barra 93 bem como de exasperação da análise nas próximas edições da matéria e 6 pela remessa do apurado ao ministério público estadual para as providências que entender cabíveis nos termos do artigo 11 inciso 6 do regimento interno deste tribunal de contas é o pronunciamento em votação perdão 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 com a palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto muito obrigado e eu adoto e incorporo o transcrivo da íntegra o parecer ministerial e a condenação ao seu pagamento de multa acessório ao senhor Ali Anotti Silva 10% com fulcro no artigo 88 da lei 3893 barra sobre todo o valor a ser devolvido consoante a prisão incerta no artigo 88 da lei 38 barra 93 também a multa sanção no valor de 7.140 reais enquanto imputo o resto eu adoto e incorporo o transcrivo na íntegra o parecer ministerial que torna o meu voto em votação em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro silenciou acompanho o voto do nobre relator apenas não colocaria a multa acessória porque este é o primeiro ano a multa de 7 mil reais então somente a devolução com os 10% e não colocaria a multa de 7 mil e só para o prefeito não chamaria porque é o primeiro ano só para ele isso com o relator só de virgenia na multa de 7 mil pelo visto eu retiro essa multa também eu só selecrei razão a princípio é o primeiro ano conformidade e já estamos punindo a falha de 100% tem a aquecência do novo conselheiro relator então conselheiro Antônio Cristóvão nesse sentido com o relator conselheiro Ronald Polanco com o relator conselheira do senhor Benício com o relator conselheira Maria de Jesus com o relator decisão decidir se há unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 14 mil 965 tem como relator o nobre conselheiro Antônio Malheiro quem conceda a palavra obrigado excelência tratam os autos da prestação de contas da Secretaria Estadual de Saúde SESAC Fundo Estadual de Saúde Fundos referente ao exercício de 2010 e que era de responsabilidade de Sousvaldo de Souza Leal Júnior secretário de Estado o relatório técnico aponta um orçamento de 191 milhões mas houve alteração suplementações e abertura de créditos adicionais e terminou com 290 milhões sendo que a receita executada atingiu 278 milhões e a despesa 271 milhões no confronto entre receita executada e despesa executada houve um superávit financeiro a primeira inspetoria informa que saldos financeiros a ser transferido para os exercícios seguintes no valor de 140 mil e 3.686 foram confirmados contabilmente no Safira já o saldo de 30 milhões em contas estava divergente em 420 mil em relação ao total do saldo de registros contábeis e do somatório dos extratos bancários isso inicialmente o relatório técnico aponta demonstrativo de variações patrimoniais com divergência entre saldo apresentado na conta almoxarifado e o demonstrado na relação de liquidação do Safira balanço patrimonial da Secretaria Estadual de Saúde apresentou um resultado no valor de 26 milhões 113 mil contudo o demonstrativo apresenta inconsistências na conta de ativo permanente o demonstrativo da dívida flutuante apresentada na folha 316 demonstrava inscrição no exercício de 450 mil inscrição e resta a pagar e baixa de R$ 12.208,02 mas as disponibilidades financeiras demonstradas no balanço financeiro eram suficientes para a sua cobertura também foi apontado como falha celebração de contrato com a empresa Recall com base em ata de registro de preço já vencida ausência demonstrativa de obras contratadas apesar de constatação de licitação realizada no valor de 24 milhões e de execução no exercício desse contrato de 8 milhões ausência do envio demonstrativo dos recursos estaduais concedidos a organizações não governamentais despesas e convênios e diversas irregularidades apontadas nos convênios inspecionados pela equipe técnica as folhas 323 e 327 a partir daí o responsável foi citado acerca das falhas a primeira inspetoria apresentou um relatório técnico cumprimentar concluindo ainda pela irregularidade das contas mas o saldo financeiro a comprovar foi reduzido para 53.119 reais e 34 centavos foram juntados novos documentos que trouxeram informações relativas aos saldos financeiros e contábeis que fez com que a DAFA apresentasse as folhas 531 a 535 um novo relatório onde apontou saneamento de diversas falhas concluindo agora pela regularidade com ressalva das contas da Secretaria de Saúde em face do não cumprimento tempestivo da lei 89 virtude da ausência de registro de créditos a contabilizar o doutor Ministério Público Especial através do ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça manifestou suas folhas 451 a 456 e 540 a 542 é o relatório semestre com a palavra do Ministério Público de Contas para a sua manifestação a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Osvaldo de Souza Leal Júnior secretário à época foi objeto de manifestação ministerial as folhas 451 e 456 onde pugnamos pela irregularidade da matéria o nobre relator determinou a DAFO que se manifestasse acerca das inconsistências relativas às conciliações bancárias apontadas por este parquê após a complementação da instituição processual com a juntada dos extratos e conciliação das contas bancárias a DAFO emitiu um novo relatório técnico considerando esclarecidas as pendências de falta de extratos das contas bancárias restando tão somente a ausência de registros de créditos a contabilizar no valor de 2.115 reais e 50 centavos em uma conta no Banco do Brasil e a ausência de escrituração de créditos a contabilizar no valor de 7.317 reais e 24 centavos em outra conta no mesmo banco concluindo por considerar regular com ressalvas as contas aqui analisadas contudo apesar da regularização deste item permanecem inalteradas as demais falhas e irregularidades apontadas no parecer ministerial de folhas 451 a 456 conforme abaixo 1. saldo financeiro apurado nos extratos e conciliações divergentes a maior em relação ao demonstrado nos registros contábeis essa diferença é de 1.352.299 reais e 58 centavos 2. divergência apurada de 15.468.356 reais e 14 centavos entre o elemento de despesa referente ao material de consumo constante do anexo 2 da despesa e a relação de liquidação quando comparados ao saldo da conta mocharifado na demonstração das variações patrimoniais que está zerado 3. divergência no valor de 501.673 reais e 32 centavos da conta de bens móveis quando comparados ao anexo 2 da despesa e a relação de liquidação que apresenta o valor de 11.326.288 reais e 49 centavos quando comparados a DVP e ao resumo de entrada do GRP que trazem o valor de 10.824.615 reais e 17 centavos 4. inventário de bens móveis incompletos sem informações relevantes como valor código de patrimônio condições de uso número de nota fiscal impossibilitando o confronto dos valores com as informações do balanço patrimonial 5. contrato número 373 barra 2011 assinado no dia 7 de julho de 2011 após o fim da vigência da ata de registro de preços número 061 barra 2010 sobre a qual foi fundamentado 6. ausência do demonstrativo das obras contratadas impossibilitando a confrontação com os valores dispostos no anexo 2 da despesa dvp e relação de liquidação que por sua vez atestam a execução de obras no período no montante de 8.680.173 reais e 1 centavo e 7 irregularidades nas prestações de contas dos convênios celebrados com organizações não governamentais conforme rol detalhado a folha 328 em discordância com os termos da instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional número 01 barra 97 além de falhas pela ausência de parecer técnico de publicação no diário oficial e não cumprimento da função gerencial fiscalizadora por parte da Secretaria de Saúde ante o exposto e considerando o tratado de prestação de contas do exercício de 2010 este Ministério Público de Contas opina a emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas subexamine tendo em vista o item 7 desse pronunciamento com fulcro no inciso 3 alíneas B e C do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 os itens de 1 a 6 deverão ser corrigidos nas próximas edições da matéria b condenar o senhor Oswaldo de Souza Leal Júnior a devolver aos cofres do Tesouro Estadual o montante de 40.549 reais e 10 centavos referentes aos valores não comprovados no âmbito dos convênios analisados nesta prestação de contas aplicando-lhe a multa acessória prevista no artigo 88 da lei citada e C instaurar tomada de contas especial com fulcro no artigo 44 do mesmo diploma legal conforme sugestão da área técnica a fim de apurar os fatos relativos ao convênio número 19 barra 2010 visto que a própria Secretaria de Saúde atestou irregularidades em sua execução motivo pelo qual excluído o montante a ser devolvido o valor de 12.570 reais e 24 centavos atinente às despesas não comprovadas no curso da instrução deste feito é o pronunciamento com a palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado excelência trata-se então da prestação de contas da Secretaria Estadual de Saúde exercício 2010 do fundo estadual de saúde exercício 2010 de responsabilidade de Sosvaldo de Sousa Leal Júnior secretário da pasta da época a defesa de folhas 367 a 427 requer preliminarmente a nulidade do processo tendo em vista a ausência de chamamentos responsáveis pelas entidades conveniadas alega dificuldade em produzir sua defesa em especial pela impossibilidade de juntar documentos necessários ao esclarecimento das questões levantadas ao longo do processo de prestação de contas tendo em vista que não mais ocupa o cargo de secretário de Estado ou qualquer outro cargo público que solicitou a CESAC e as entidades conveniadas diversos documentos e que os mesmos não foram apresentados pelos requeridos que quando a apresentação da prestação de contas cumpriu as exigências do anexo 2 da resolução 62 deste tribunal e que a mesma não exige apresentação de prestação de contas dos convênios e que tendo em vista a alagação ocorrida em 2015 diversos documentos foram perdidos no arquivo geral localizado no bairro 6 de agosto que quando deixou a Secretaria Estadual de Saúde todos os documentos encontravam-se na sede da CESAC que não tem responsabilidade pela transferência daqueles documentos nem de sua guarda por fim junta diversos documentos referentes aos convênios que sofreram questionamentos pela DAFO e este é o breve resumo então da defesa ainda antes de entrar no mérito verifica-se que a DAFO opina pela regularidade com ressalva das contas no relatório técnico de folhas 531 e 535 mas não se atém que anteriormente havia pugnado pela irregularidade das mesmas em face de diversas irregularidades apontadas no relatório as folhas 430 e 446 que não foram regularizadas em nenhum momento veja-se que os documentos juntados na instrução referentes a saldos financeiros e contábeis regularizou apenas aquele assunto restando inalterados os demais itens apontados como irregulares desta forma necessário se faz que na instrução haja uma maior atenção no sentido de quando se alterar a opinião como no presente caso não tendo havido qualquer ato que trouxesse a modificação do fato nem qualquer razoado da alteração da propositura que tal seja justificado pois se não pode trazer prejuízo à defesa da obrigação de prestar contas e aqui a gente tece alguns comentários que não vou aqui reler todos eles mas com relação à necessidade e à responsabilidade do secretário da prestação de contas mesmo após a data em que deixa seu cargo as falhas referentes ao saldo financeiro elas foram acabadas acabando foram corrigidas mas ao final o saldo apresentado nos balanços nos estratos bancários acabou sendo maior que o do balanço então inconsistência total com relação a essa parte das falhas referentes ao demonstrativo das variações patrimoniais não houve alteração em função da incorreção do lançamento norma xerifada dos valores adentrados houve uma ausência do demonstrativo de obras contratadas porque foi dito que não havia nenhuma obra contratada na folha que diz quais foram as obras contratadas no anexo exigido pelo tribunal que não havia mas foi verificado que havia um contrato sim que foi executado 8 milhões 680 mas na instrução nós não adentramos nisso não apontamos superfaturamento nem qualquer irregularidade em cima disso apenas apontamos a falha apesar de ser um indício e portanto ser aconselhável que quando isso ocorre esse indício seja verificado das despesas dos convênios com taxas bancárias houve um pagamento de 325 reais e 130 mas é de pequena monta mas aí nós temos as irregularidades nos convênios e aí temos a divisão proposta pelo doutor parquê de que a devolução caísse para uma parte de 40 mil reais e o restante ficasse em tomada de contas mas entendemos que como o valor foi apurado e faz parte da instrução já está caracterizada a quantidade e por isso estamos propondo a devolução pela integralidade dos 56 mil reais com relação ao serviço social de saúde lembramos que em decisão deste tribunal no acordo 10.108 exerado no processo 16.970 que tratou da prestação de contas do pró-saúde exercício de 2010 já foi decidido no item 7 pela juntada de cópia desta decisão a prestação de contas da Secretaria Estadual de Saúde do exercício de 2010 tendo em vista que os valores repassados ao pró-saúde são originários do orçamento da Secretaria Estadual de Saúde e que diversas despesas referentes àquele processo foram consideradas irregulares esta prestação de contas fica alcançada por aquela irregularidade tais valores não estão porém sujeitos à devolução neste processo tendo em vista que já o terem sido no processo de prestação de contas do próprio pró-saúde e diante então de todo o exposto voto por julgar irregulares as presentes contas com fundamento no artigo 51 incisos 3 a linha A, B e C em virtude do seguinte inconsistência maior nos valores do saldo para o exercício seguinte constante no balanço financeiro irregularidade na prestação do pró-saúde que utilizou o dinheiro do fundos inconsistência no demonstrativo das variações patrimoniais ausência demonstrativa de obras contratadas irregularidade na execução e nas prestações de contas dos convênios ausência de informações no inventário de bens móveis lembrando que este e a lista das obras não causa irregularidade são as falhas que estão aqui e assim pela condenação do Sosvald de Souza Leal a devolução dos valores referentes a despesas não comprovadas nos convênios no valor de 56.518 reais de 44 centavos acrescido da multa de 10% prevista no artigo 88 da lei cumprimentar 38 pela aplicação de multa ao Sosvald de Souza Leal Júnior no valor de 14.280 em face das regularidades apontadas nos itens 1 A, B, C e E delas foi retirada a parte do inventário e foi retirada a parte do demonstrativo das obras e aposto pelo arquivamento dos autos é como vai em votação conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Antônio Cristóvão com relator conselheiro Ronaldo Polanco com relator senhor presidente conselheira do Sine Benício senhor presidente eu vou acompanhar o conselheiro relator mas dado o meu entendimento já manifestado em diversos processos meus aqui com relação aos convênios nessa parte eu divijo para a tomada de contas dos convênios no mais com o conselheiro relator conselheira Maria de Jesus acompanho o voto do relator decisão decidiu se há unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator com a divergência da nobre conselheira do Sine Benício quanto a tomada de contas dos convênios convênios assim eu quero registrar e agradecer a presença do doutor Fernando Laje aqui no nosso trabalho no dia de hoje dos nossos três vereadores de Chapuri é o é o Reginaldo não Ronaldo o Josué e o Eguinaldo é isso né ok sejam muito bem vindos voltem sempre muito obrigado então passamos agora ao processo 18.982 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro quem conceda a palavra silêncio eu pediria para retirar esse processo de pauta retirado de pauta passamos ao processo 15.651 continua como relator nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro quem conceda a palavra obrigado excelência trato o presente processo de auditoria no conselho gestor do hospital dermatologia sanitária de cruzeiro do sul no exercício 2010 de responsabilidade do senhor L.S. Alves da Costa tesoureiro do conselho gestor do senhor Raimundo Nonato Ribeira da Silva e Vaudeníse Martins Leitão ambos coordenadores do órgão e do senhor Osvaldo de Souza Leal Júnior secretário de saúde à época o processo foi iniciado em virtude de solicitação da diretoria da DAFO à época para que fosse feita então esta auditoria e de acordo com os dados levantados pela inspetoria o conselho gestor do hospital de dermatologia de cruzeiro do sul recebeu repasse no valor de R$ 596 mil oriundos do fundo estadual de saúde repassados através de um termo de compromisso firmado entre o conselho gestor e a secretaria de saúde foi constatado que as contas bancárias receberam os repasse que ainda na época da auditoria tinham sal de R$ 73 mil as despesas somaram R$ 641 mil o procedimento de auditar incideu através do recolhimento de dados mapeando os gastos executados pelo conselho gestor ao longo da auditoria foram levantadas diversas informações e foi verificado que ao analisar os maiores fornecedores do hospital que a empresa MM Construções e Terraplanagem Limitada recebeu um montante de R$ 383 mil ou seja 64% dos recursos para atender um contrato de conservação e limpeza do prédio nas vistorias referentes às licitações constatou-se que o conselho gestor não apresentou a integralidade dos processos licitatórios realizados na análise da auditoria feita através de cruzamento de informações foi possível identificar diversos processos licitatórios licitados à folha 27 onde se verificaram diversas falhas dentre elas a ausência de documentos necessários ao processo ausência de assinaturas do pregoeiro nas atas caronas sem o devido procedimento de pesquisa realizadas apenas através de ofício de solicitação atas de pregão com o mesmo número para licitações diferentes atas com explicações erróneas dos objetos inexistência de atas impedindo a comprovação das quantidades adquiridas efetivamente pagas além de outras falhas devidamente especificadas no relatório de folhas 28 a 50 ficou constatado que os pagamentos efetivados pelo conselho gestor não respeitavam a lei 4.320 visto que não eram realizados desempenhos e que a administração não seguia as etapas da liquidação da despesa previstas em lei em regra todos os pagamentos concretizados pelo conselho gestor foram realizados através de cheques nas contas bancárias auditoria fez o levantamento baseado nos documentos fornecidos verificando nota fiscal data de adequação de compromisso firmados entre a Secretaria de Saúde e o conselho gestor fato ainda constatado foi que apesar do conselho gestor realizar diversos pagamentos a única empresa que firmou o contrato foi a IMM Constituições e Terraplanagem para o serviço de limpeza hospitalar verificou-se ainda que todo o procedimento licitatório que originou essa contratação foi executada pela Comissão de Licitação Fundacta em Rio Branco tendo sido determinado ao conselho gestor do Hospital Dermatologia de Cruzeiro do Sul através de memorando que substituísse o fornecedor anterior além disso foram verificadas diversas irregularidades administrativas tais como certidões as certidões de irregularidade dos prestadores de serviços quanto aos tributos municipais eram de Rio Branco ao invés de serem de Cruzeiro do Sul que contraria a legislação tributária inexistência de comprovação de recolhimento das obrigações patronais pagamentos realizados à empresa prestadora de serviços sem apresentação das certidões de irregularidade apresentação por parte da empresa M&M construções limitadas de certidão de FGTS inválida pagamento indivíduo de serviço de roçagem no valor de R$ 19.000 o relatório até complementar de folha 11 a 64 apontava ainda como falha realização de despesas em desacordo com o pactuado nos termos de compromisso pagamento ao senhor Mauro Ferreira de Araújo no valor de R$ 1.270 sem qualquer especificação do serviço realizado e a senhora Silvana de Silva Sara no valor de R$ 2.83 sem qualquer especificação também do serviço realizado serviço de obra sem licitação no valor de R$ 8.104 29 sem que tais serviços inclusive fizessem parte do termo de compromisso ou seja fossem autorizados pela fonte do repassador falhas na escrituração de despesas contratadas e na observância do princípio da publicidade o gestor ele é assim Alves da Costa tesoureiro do conselho Raimundo Nonato Ribeira da Silva Valdiniz Martins Leitão ambos coordenadores do conselho gestor foram citados as folhas 69 e 74 o senhor Oswald de Souza Leal as folhas 192 e 193 o primeiro apresentou justificativa as folhas 79 e 85 onde apresenta a seguinte justificativa onde apresenta o seguinte que quantas despesas realizadas em desacordo com os termos de compromisso alega ter apresentado a comprovação quanto a não seguir o procedimento de licitações e contratos alega que o conselho gestor é constituído sob a personalidade jurídica de direito privado e sem fins lucrativos quanto a movimentação financeira alega que o conselho não dispõe de sistema financeiro implantado e não atende aos estágios da despesa empenho liquidação e pagamento seguindo portanto disposto no termo de compromisso e plano de trabalho quanto as notas sem atesto alega que estas agora já foram atestadas quanto a falta de publicidade alega que se noteava pelo PDUs e PTA quanto a ausência de pesquisa de preço nas contratações alega falta de pessoal quanto a nota fiscal inválida alega que no presente momento a empresa que presta serviço em Cruzeiro do Sul já está regularizada o senhor Valde Souza Leão Júnior também juntou sua defesa com diversos documentos formulada esta pela Procuradoria Geral do Estado em sua defesa alega que os repassos a estes organismos setorizados eram construídos levando-se em consideração as necessidades das diversas unidades de serviço de acordo com as certificações de cada uma que houve prestação de contas realizada pelos membros do Conselho Gestor e que os membros aprovaram a prestação de contas do termo de compromisso 20 de 2010 em 16 de abril de 2011 que por ter deixado o cargo de secretário de Saúde em 31 de dezembro de 2011 não pôde responder pela prestação de contas daquele exercício com isso requer a exclusão de sua pessoa do processo e a isenção de qualquer responsabilidade por se tratar de procedimento relativo às prestações de contas do Conselho Gestor de Dermatologia de Cruzeiro do Sul a DAF juntou o relatório até cumprimentar onde ratifica o relatório inicial e aí o senhor Sérgio Roberto Gomes de Souza por ter transferido os recursos ao Conselho e por ter assinado os termos de compromisso e feito os termos inclusive de parceria com o Conselho foi citado também às folhas 151 e 153 e juntou a defesa às folhas 160 a 184 então era então o senhor Sérgio secretário adjunto da Secretaria de Saúde a DAF emitiu o relatório técnico a cumprimentar concluindo pela devolução de 201.944,97 reais sendo que este valor se subdivide da seguinte forma 115 mil é referente ao valor com destinação adequada mas sem comprovação e 86.770 reais 58 centavos valor sem destinação indicada e sem comprovação o doutor para que se pronuncia através do procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça o relatório silêncio com a palavra do Ministério de Contas para o seu parecer trata-se de auditoria realizada no Conselho Gestor do Hospital de Dermatologia Sanitária de Cruzeiro do Sul referente ao exercício de 2010 este é o quarto pronunciamento deste Ministério Público de Contas tendo-se manifestado as folhas 106 e 108 no dia 11 de junho de 2013 141 a 144 17 de julho de 2015 293 a 295 em 15 de agosto de 2016 após a última manifestação desse parquê o senhor Oswaldo de Sousa Leal Júnior requeriu ao relator o encaminhamento dos autos para a nova análise técnica na qual fossem especificados os valores números dos cheques e notas fiscais que já concluíram pela comprovação da aplicação de 493.018 reais e 62 centavos para a posterior apresentação das notas fiscais relativas aos valores pendentes de comprovação atendida a solicitação do gestor os autos retornaram para a complementação da instrução tendo a a inspetoria se manifestar das folhas 308 e 322 onde analisou uma a uma as notas fiscais carregadas ao processo cuja conclusão é de que restou pendente de comprovação a importância de 201.944 reais e 97 centavos desse montante 115.174 reais e 39 centavos referem-se aos valores discriminados as folhas 316 e 320 restando 86.770 reais e 58 centavos sem qualquer correspondência ou informação em todo o processo o gestor requeriu novamente que os autos retornassem a área técnica para que fosse especificado por meio de planilhas de desembolso os valores número de cheque nota fiscal e o valor de 86.770 reais e 58 centavos o processo foi remetido ao ex-ministério público de contas no dia 24 de julho de 2017 compulsão dos autos verifica-se que a divergência nos valores pendentes de comprovação da prestação de contas do conselho gestor à secretaria de saúde deve-se ao fato da área técnica no relatório de folha 197 a 215 ter considerado todo o valor registrado no relatório de execução físico-financeira e os extratos bancários dos desembolsos efetuados sem glosar os valores constantes na prestação de contas do conselho gestor que não estavam confirmados pelas notas fiscais no processo a glosa somente foi feita com o requerimento do gestor para especificar uma a uma as notas fiscais que faltam juntar ao processo desta forma restaram dois valores a comprovar o primeiro referente ao desembolso discriminado na prestação de contas do conselho gestor e glosado pela área técnica de 115.174,39 reais e o valor que em verdade não foi prestado contas de 86.770,58 reais como não consta nos autos a prestação de contas não há possibilidade da inspetoria relacionar as notas fiscais e número de cheques referentes aos desembolsos desta quantia ante o exposto este ministério público de contas opina no seguinte sentido a considerar irregulares os atos de gestão praticados no âmbito do conselho gestor do hospital de dermatologia de cruzeiro do sul referente a execução de despesas no exercício de 2010 tendo em vista a prática de atos com graves infringências às normas legais conforme noticiado neste pronunciamento b condenar os senhores Valdenizio Martins Leitão e Raimundo Nonato Ribeiro da Silva coordenadores do conselho gestor do hospital de dermatologia de cruzeiro do sul senhor Elé Sem Alves da Costa tesoureiro senhor Oswaldo de Souza Leal secretário de estado de saúde e senhor Sérgio Roberto Gomes de Souza secretário adjunto de gestão da secretaria de saúde a devolução solidária do valor de 201 mil 944 reais 97 centavos aos cofres do tesouro estadual nos termos dos artigos 48 parágrafo 1º e 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 referente a ausência de comprovação pelo conselho gestor mediante apresentação de prestação de contas do repasse de recursos no termo de compromisso número 20 barra 2009 acrescido ainda da multa prevista no artigo 88 da mesma lei em percentual a ser fixada a critério do plenário aplicar multa sanção prevista no artigo 89 inciso 2 da citada lei aos senhores Oswaldo de Souza Leal secretário de estado de saúde e Sérgio Roberto Gomes de Souza secretário adjunto de gestão pela ausência de fiscalização da utilização dos recursos repassados e de dar conhecimento ao excelentíssimo senhor governador do estado e ao excelentíssimo senhor secretário de estado de saúde sobre o inteiro teor da decisão adotada nos termos do artigo 36 inciso 6 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento em votação o perdão com a palavra do nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado excelência nessa mesma linha por julgar irregulares as contas do conselho gestor do hospital de dermatologia sanitária de cruzeiro do sul exercício 2010 de responsabilidade dos senhores Raimundo Nonato RB da Silva e Valdeniz Martins Leitão coordenadores do conselho gestor e L.S. Alves da Costa tesoureiro do conselho pela condenação do senhor Raimundo Nonato RB da Silva e Valdeniz Martins Leitão coordenadores do conselho gestor L.S. Alves da Costa tesoureiro do conselho gestor Oswaldo de Souza Leal secretário de estado de saúde Sérgio Roberto Gomes de Souza secretário de junto de gestão à devolução de forma solidária de R$ 201.944,97 devidamente corrigidos referentes à despesa sem a devida prestação de contas pela aplicação de multa prevista no artigo 88 da lei 38 no percentual 10% do valor ser devolvido Corrige-se o campo responsável ou cabeçalho onde devem ser informados os efetivos responsáveis e após pelo arquivamento dos áudios é como voto em votação Conselheiro José Augusto Conselheiro Antônio Cristóvão Conselheiro Ronald Polanco Acompanho o voto Conselheira Dulcinea Benício Conselheira Maria de Jesus Acompanho o relator Decisão Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro ou relator Passamos ao processo 15.651 Perdão Esse já foi acabado de votar Processo 18.242 Continua como relator Nobre Conselheiro Antônio Jorge Malheiro a quem conceda a palavra Obrigado Excelência Excelência É um pedido de revisão do senhor Francisco Wagner de Santana Murim referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves exercício de 2006 que foi reprovado através do parecer prévio 424 2010 e acordam-se em 1959 também de 2010 Em suma O parecer prévio apontava déficit da execução orçamentária não comprovação de saldo financeiro que se transferia para o exercício seguinte inconsistência de balanço patrimonial inconsistência de demonstração da dívida flutuante recursos financeiros insuficientes para honrar os compromissos de restos a pagar não aplicação mínima de 60% dos recursos do Fundef com a remuneração dos professores ausência de instrumento legal para fixação da remuneração dos agentes políticos e suas respectivas folhas de pagamento não inscrição dos créditos de natureza tributária e não tributária da Fazenda Municipal na dívida ativa desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal E o Acordo 6.959 condenava o gestor a devolver aos cofres do Tesouro Municipal de Rodrigues Alves a importância devidamente atualizada de 344.264,24 reais por ser responsável como ordenador dos valores sem a devida comprovação pela conciliação bancária tinha a multa acessória de 10% foi aberta uma tomada de contas especial visando a comprovação dos pagamentos a título de subsídio aos agentes políticos ainda foi pedido tomada de contas para verificação de restos a pagar encaminhado processo ao Ministério Público estadual em face da ação tipificada no artigo 349-D do Código Penal houve os recursos e o gestor após apresentar e baixar devagar os valores que tinha a devolver em várias ações de apresentação de documentos consegue finalmente comprovar o saldo e a regularidade do pagamento dos subsídios o restante continuou sem estar justificado o doutor Ministério Público especial de contas através do ilustre procurador-chefe doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira pronunciou-se às folhas 172 e 291 é o relatório Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer Trata-se de pedido tempestivo de revisão interposto pelo senhor Francisco Wagner de Santana Murim em face do parecer prévio número 424 e do acordo número 6.959 emitido na prestação de contas do governo de Rodrigues Alves de 2006 na qual o peticionário recebeu opinião contrária à aprovação da referida matéria sobre sua responsabilidade por condutas enquadradas nas letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e julgamento dos aspectos de gestão nela contidos mediante a devolução de valores acrescidos de multa e outros encaminhamentos sob a perspectiva da correção de todo e qualquer erro ou engano apurado o expediente preenche seus requisitos de admissibilidade previsto no artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo 162 do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado os argumentos e documentos colacionados inclusive depois da análise inicial conseguiu diminuir a importância de ser devolvida à municipalidade com reflexo na multa acessória de 10% trouxeram elementos sobre o subsídio dos agentes políticos da unidade mas não eliminaram as demais incorreções em outros expedientes e explicações posteriores à manifestação deste Ministério Público de Contas de folha 172 logrou o peticionário esclarecer alguns itens e complementar a contabilização da prestação de contas a que se refere cuja avaliação considerou pendente de restrição o valor de R$ 65.643,01 e concebeu a procedência parcial da medida apenas para fins de reforma do Acordo nº 6.959 no tocante ao débito da referida quantia mantendo-se as demais combinações com o que concordamos é o pronunciamento com a palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado excelência é na mesma linha excelência pelo conhecimento do pedido de revisão por ser próprio e tempestível dando parcial o provimento para retificar a decisão proferida por este tribunal em sessão realizada no dia 28 de outubro de 2010 o objeto do Acordo nº 6.959 excluindo os itens 1 e 2 relativos ao saldo financeiro não comprovado e a multa acessória estipulada sobre o mesmo respectivamente e alterar o item 3 excluindo as alíneas A e B relativas à abertura e tomada de conta especial para apurar a infligência do artigo 5º inciso 13 da lei de 10.028 em que a minhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual respectivamente em face da comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte e de recursos suficientes para o pagamento da totalidade do resto a pagar pelo recorrente pela manutenção do capo do item 3 do referido à córnea relativa à instrução de tomada de conta especial visando a apurar a legalidade dos pagamentos efetuados a títulos de subsídios agentes políticos pois já houve abertura do processo que é o 14.687 então não adianta agora nós fazermos a anulação desse processo pela reformulação do parecer breve 424 emitido no mesmo processo recorrido excluindo o terceiro considerando uma vez que o recorrente comprovou o saldo transferido por exercício seguinte através da conciliação dos estratos bancários anexados ao presente recurso manter os demais itens do parecer prévio considerando irregular a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves exercício 2006 de responsabilidade do senhor Francisco Wagner de Santana Amorim e aposto pelo arquivamento dos autos é como voto em votação conselheiro José Augusto com relator conselheiro Antônio Cristóvão com relator conselheiro Ronaldo Polanco com relator conselheira do Siné Benício conselheira Maria de Jesus com relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator agora passamos ao processo 18.910 tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador senhoras conselheiras senhoras conselheiros cuido os autos da prestação de conta da Fundação Hospital Estadual do Acre Fundac referente ao exercício de 2013 responde ao senhor Carlos Eduardo Alves superintendente à época documentação foi protocolada neste tribunal pelo responsável dentro do prazo estabelecido na resolução TCE 62 de 2008 análise técnica procedida pela DARF terceira IGCE está disponível as folhas 163 a 192 a folha 191 a terceira IGCE relacionou as irregularidades e falhas apuradas nas contas da Fundra que no exercício enfocado diante das impropriedades apuradas o responsável foi regularmente citado a folha 198 após a requerir de lação de prazo o gestor protocolizou tempestivamente as justificativas dos documentos de folhas 202 a 209 instado a se manifestar sobre a defesa juntada aos autos a DARF terceira IGCE promoveu diligências junto à superintendência da Fundacre folha documentação de folha 218 a 398 e emitiu a análise complementar de folha 399 a 421 o ministério público se manifestou a folha 425 dos autos em pronunciamento da administrativa do senhor procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é um relatório senhor presidente com a palavra do ministério público de contas para o seu parecer trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade do senhor Carlos Eduardo Alves superintendente evidenciando diversas distorções o responsável foi citado porém a resposta apresentada e analisada pela terceira inspetoria saneou alguns pontos mas não removeu as seguintes distorções a ausência de comprovação da publicidade da portaria que nomeou a comissão inventariante em 2013 não comprovação dos trabalhos de levantamento efetuados pela comissão ausência de informação quanto a disponibilidade orçamentária relativa à aquisição de diversos medicamentos através do processo número 0024296 ausência do demonstrativo da dívida fundada ausência do relatório circunstanciado de informações que possibilite a comparação das metas previstas com as realizadas divergências observadas na contratação de uma empresa quanto aos documentos que embasaram a contratação por inexigibilidade o quantitativo de cadeiras objeto de manutenção e divergência entre as máquinas de hemodiálise objeto do convite número 01 barra 2009 e as existentes no setor de nefrologia isto posto sugerimos o seu julgamento como irregular considerando figurarem algumas incorreções como graves infringências normas legais e regulamentares a teor da letra B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 incrementado de multa ao responsável com base no parágrafo único do artigo 54 do citado diploma legal sem prejuízo dos demais encaminhamentos da análise é o pronunciamento com a palavra o novo relator para proferir o seu voto senhor presidente diante das inconformidades remanescentes caracterizaram falhas operacionais motivadas em face de erros procedimentos que exigem determinação a origem para a correção cabida diante do exposto voto pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas referente ao exercício orçamentário de 2013 respondendo o senhor Carlos Eduardo Alves pretendente da época valendo como ressalva as falhas destacadas no presente voto pela notificação total responsável para tomar ciência da decisão e do apurado pela análise técnica a fim de que promova as correções cabíveis que o caso requer de tudo dando ciência a este tribunal após pelo arquivamento é o voto senhor presidente em votação o senhor José Augusto o senhor Antônio Jorge Malheiro excelência acompanho o voto do novo relator até porque a irregularidade que trazia a caracterização das contas como irregulares seria a ausência da informação sobre a disponibilidade orçamentária na compra de medicamento mas ele foi pago então acaba sendo falha e assim sendo acompanho o voto do nobre relator apesar de que na instrução não aponta superfaturamento mas indica que alguns medicamentos foram feitos acima da tabela SIMED mas a instrução não complementou mais nada então nessa linha na íntegra com o nobre relator conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheiro Siné Benício conselheira Maria Jesus acompanho o relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 21.223 continua como relator o conselheiro Antônio Cristóvão tem conselho a palavra obrigado obrigado senhor presidente trata o processo de recursos de reconciliação da decisão colhida no acordo 9.198 de 28 de maio de 2015 exarada nos autos do processo 3.710 denúncia de gastos de combustível com o carro da Secretaria Municipal de Educação durante os meses de janeiro a fevereiro de 2009 nos referidos autos o pleno do tribunal considerou irregular o pagamento efetuado pelo prefeito municipal bujarice o João Edivaldo Teles Lima empresa Fernando Vieira relativa ao consumo combustível com o transporte com o transporte escolar pela Secretaria Municipal de Educação durante o período de férias nos meses de janeiro a fevereiro de 2009 determinando as seguintes medidas condenar o senhor João Edivaldo Teles a devolver aos cofres do municipal a importância de R$ 3.551,14 acrescido de juros legais e corrigido monetariamente no prazo de 30 dias aplicar a multa de 10% o valor a ser devolvido identificada a decisão do senhor Francisco Teixeira de Souza Bessa então presidente da Câmara Municipal de Bujari e resignado com a decisão o senhor João Edivaldo Teles de Lima protocolizou recursos de folha 02 a 06 alegando em síntese que o combustível adquirido não serviu apenas para manutenção do transporte escolar mas sim toda a estrutura da Secretaria Municipal de Educação ressaltando que no início do exercício se fez necessário o deslocamento de serviduras para vistoriais as instalações físicas das escolas para postos materiais didáticos alimentação escolar nas escolas localizadas na zona rural do município de Bujari requerendo ao final o recebimento do recurso e o acolhimento das justificativas representadas a Secretaria das Sessões certificou que o recurso de natureza tempestiva caso se manifestar sobre a matéria a DAF emitiu um novo relatório de folha 13 a 16 o Ministério Público se manifestou a folha 20 e 22 pronunciamento seletivo do senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça ao relatório com a palavra o Ministério Público de Contas para fazer seu pronunciamento trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor João Edivaldo Teles de Lima prefeito municipal de Bujari à época com a finalidade de reformar a decisão contida no acordo número 9198 barra 2015 que determinou a aplicação de multa ao gestor em razão de denúncia de gastos de combustível com carros da Secretaria Municipal de Educação durante os meses de janeiro e fevereiro de 2009 a segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 13 e 16 o processo foi remetido ao Ministério Público de Contas no dia 14 de janeiro de 2016 verifica-se que a condenação proferida diz respeito à devolução aos cofres municipais de Bujari a quantia de 13.551 reais e 14 centavos e aplicação de multa ao senhor João Edivaldo Teles de Lima que era prefeito à época de 10% sobre o valor a ser devolvido nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em face da apuração de irregularidade no pagamento à empresa e Fernandes Vieira relativo ao consumo de combustível com transporte escolar pela Secretaria Municipal de Educação durante o período de férias nos meses de janeiro e fevereiro de 2009 o recorrente alega em síntese que os volumes de combustíveis foram destinados ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Educação nos trabalhos administrativos e pedagógicos e não apenas para o transporte escolar além disso o gestor aduz que durante os meses de janeiro a março de 2009 os professores da rede municipal de ensino estavam concluindo o curso superior de pedagogia na Universidade Federal do Acre sendo considerado programa de governo e investimento no município na área de educação a segunda inspetoria não acatou justificativas apresentadas compulsando os autos verifica-se que os pressupostos recursos foram integralmente cumpridos quanto ao mérito o gestor não comprovou necessidade da aquisição de 5.114 litros de combustíveis naquele período nem carregou para os autos documentos que comprovem a realização de serviços ou atividades pela Secretaria Municipal de Educação citadas em sua defesa ademais quanto aos professores da rede municipal de ensino que estão concluindo o curso superior de pedagogia na Universidade Federal do Acre o gestor não identificou o programa e a responsabilidade do município no transporte tampouco identificou os beneficiados nem os dias de transporte cumpre ressaltar que o gestor não trouxe para os autos documentos nem produziu a prova necessária a apuração do alegado assim não restou suficientemente provado que os volumes de combustíveis foram aplicados em benefício do município ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito negar-lhe provimento é o pronunciamento Qual a palavra do novo do Conselho relator para proferir o seu voto Senhor Presidente o mesmo entendimento já bem exposto pelo doutor do Ministério Público que é alegar se não comprovar como diga o meu amigo Malheiro voto pelo conhecimento do presente de recursos de reconsideração por ser próprio e tempestivo e no mérito pelo seu não provimento mantendo-se em seus próprios fundamentos exposto na decisão condida no Acordo 9.198 plenário do SPCE após a formalidade de estilo pelo desapensamento dos autos para fins de arquivo e prosseguimento do processo 3.710 eu voto em votação conselheiro José Augusto relator conselheiro Ronald Polante perdão conselheiro Antônio Jorge Malheira acompanho o voto senhora conselheiro Polante acompanho o voto conselheira do Siné Benício relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator passamos ao processo 19.423 continuo como relator nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente o presente processo foi registrado e autuado como denúncia em cumprimento do despacho da presidência da corte tendo em vista o encaminhamento de folha 02 a 03 subscrito por quatro vereadores do município de Tarauacá senhores Francisco Feitosa Batista Raimundo Mananguape de Obrito Luiz da Silva de Souza e de Orlando Bezerra da Silva no qual apresentam cópia de representação formulada ao procurador Geral de Justiça do Estado do Acre informando sobre possíveis irregularidades praticadas na Prefeitura Municipal de Tarauacá no exercício de 2005 2006 e 2007 gestão do senhor Elivano Torquato Nascimento referida a representação comunicou ao Ministério Público Estadual ocorrência de casos de superfaturamento em contratação de obra compra sem licitação pagamento sem necessário prestação de serviço nomeação ilegal movimentação ilegal de conta corrente do fundo do FPM venda ilegal de bens públicos compras sem a necessidade de entrega dos bens aquisição de bens imóveis em nome de terceiros pagamento de diários excessivos ao prefeito municipal com finalidade de instruir o feito a DAFO mediante o expediente Folha 51 e 52 solicitou ao prefeito municipal de Tarauacá o senhor Rodrigo da Nascendo Catão aos seguintes dos documentos relacionados aqui expostos segundo o IGCE emitiu um relatório técnico de Folha 53 a 63 a Folha 71 foi regularmente citada do senhor Ivano Torquato Nascimento ex-prefeito de Tarauacá para tomar conhecimento do teor da denúncia e oferecer defesa a Secretaria das Seções emitiu certidão de Folha 72 informando que o gestor não ofereceu nenhuma resposta em cumprimento ao mandato de citação as Folhas 77 78 84 85 103 e 64 foram expedidas notificações ao senhor Rodrigo da Mascendo Catão então prefeito municipal de Tarauacá para apresentar a documentação solicitada Folha 51 e 52 mas após requerer dilação de prazo também Folha 87 nada acrescentou aos autos conforme certidão de Folha 79 89 105 a Folha 82 foi solicitada ao Procurador-Geral de Justiça o senhor Oswaldo Albuquerque Lima informações acerca da representação formulada pelos denunciantes junto ao Ministério Público Estadual sendo informado que o procedimento administrativo 09 de 2015 não possuía registro no centro de apoio operacionais de defesa do patrimônio público e que em razão deste fato os autos foram encaminhados à promotoria de justiça da marca de Tarauacá para que tomassem as providências cabíveis conforme expediente de Folha 92 a 94 o Ministério Público manifestou a Folha 48 68 69 98 99 108 109 em pronunciamento da excelentia do procurador Ana Helena de Azevedo Lima e ao relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer trata-se de expediente signatário de vereadores de Tarauacá encaminhando cópia de representação efetual do Ministério Público Estadual noticiando indícios de irregularidades na gestão da Prefeitura de Tarauacá que foi acatada como denúncia pelo presidente da corte em 20 de dezembro de 2007 a instrução sugeriu inicialmente o arquivamento dos autos sem análise com base na sessão ordinária de número 870 mas tendo em vista que o processo não se enquadrava no lapso temporal ali indicado e que os fatos apontavam indícios de dano este órgão sugeriu o prosseguimento do feito o que foi acatado pelo nobre relator o relatório de análise técnica concluiu pela impossibilidade de averiguação dos itens levantados diante da ausência de resposta à diligência efetuada junto ao atual prefeito que no entanto não foi repetida por intermédio do relator sub pena de abertura de processo de multa nos termos do inciso 4 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 ao final concluiu pela impossibilidade de inspeção em virtude do tempo decorrido sugerindo a citação dos senhores eles vão do torquato do nascimento prefeito à época para se defender dos fatos noticiados referentes à falta de licitação movimentação ilegal da conta do fundo de participação dos municípios aquisições sem licitação e algumas sem entrega dos bens ausência de recolhimento de ISS pagamentos de diárias em excesso ao senhor Orlando Bezerra da Silva secretário de educação à época acerca de encargos sociais pagos com recursos vinculados da educação sem a comprovação de que se referem à despesa da pasta verifica-se que de fato o processo não foi instruído mais uma vez sob o mesmo argumento inicial do decurso de prazo o que a nosso ver não se mostra plausível pois não transcorreu sequer o prazo razoável de 10 anos da prescrição ordinária ademais como já ventilado não houve repetição da diligência efetuada nem tampouco pesquisa junto ao Ministério Público Estadual para verificar se a representação teve êxito naquele âmbito e se os documentos foram catalogados naquele feito com efeito opinamos pelo prosseguimento do feito ou caso não fosse acatado pelo arquivamento dos autos sem julgamento de mérito ante a falta de desenvolvimento válido e regular do processo nobre relator notificou-se o senhor Rodrigo Damasceno Catão atual prefeito para proceder à juntada de documentos que apesar de pedido de lação de prazo que lhe foi deferido nada acrescentou aos autos ademais efetou diligência junto ao Ministério Público Estadual com vistas à obtenção de documentos que informou sobre a inexistência de procedimento administrativo naquele âmbito e noticiou o encamento dos autos respectivos para o promotor de justiça com atribuições na área cível da comarca de Tarauacá sugerimos então a aplicação de multa em desfavor do senhor Rodrigo Damasceno Catão com base no inciso 4 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 sem prejuízo da repetição da diligência junto à prefeitura para juntada dos documentos solicitados informando no respectivo mandado que a falta de encaminhamento sujeito responsável ao agravamento da penalidade cabível procedida a nova notificação ao senhor Rodrigo Damasceno Catão ele nada carriou aos autos ante o exposto este Ministério Público de Contas mantém a proposta de aplicação de multa ao senhor Rodrigo Damasceno Catão que deve ser dosada a critério do plenário levando em conta a repetição no descumprimento da diligência que deve ser cumprida é o pronunciamento palavra nova para o relator para proferir o seu voto senhor presidente diante da análise procedida pela data das folhas 53 e 63 que concluiu quanto aos fatos já é descrito já é exposto aqui pelo doutor do Ministério Público senhor presidente eu vou adiante ao voto considerando que no processo não restaram comprovados superfaturamento ou desvio de recurso e como qualquer notificação para sanar as falhas apontadas é hoje inócuo em face do período decorrido assim como as aplicações de multa ao responsável foi alcançada pela prescrição quinquenal voto só pelo arquivamento dos autos é o voto em votação conselheiro José Augusto acompanho o relator conselheiro Antônio Jorge Manheiro contas já foram julgadas então acompanho o voto do novo relator conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheiro do Siné Benício conselheira Maria Jesus acompanho o voto do relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos agora ao processo 21.840 tem como relator o nobre conselheiro Ronaldo Polanco a quem conceda a palavra trata-se de prestação de contas da Câmara Municipal de Senador Guilherme exercício orçamentário financeiro 2015 responsabilidade do senhor Pedro Mendes da Silva presidente da Câmara à época são três pontos que foram levantados pela área técnica que é o não envio da loa ao tribunal de contas ausência de controle interno e ausência do portal da transparência pronunciamento do ministério a folha 37 e 38 relatório o senhor a palavra do ministério de contas para o seu parecer a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Pedro Mendes da Silva presidente à época foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas em 31 de março de 2016 bem analisada pela segunda inspetoria o responsável foi citado para a defesa contudo não aproveitou a oportunidade da análise procedida foram catalogadas as seguintes irregularidades 1 ausência de envio da lei orçamentária anual contrariando determinações contidas no artigo segundo parágrafo primeiro inciso 1 da resolução TCE número 83 barra 2013 combinado com o artigo terceiro inciso 4 da resolução número 86 barra 2013 ausência do parecer do controle interno da unidade descumprindo determinação contida no artigo 74 da Constituição Federal bem como a resolução TCE número 87 barra 2013 ausência de publicidade da execução orçamentária financeira e patrimonial da origem em razão da inexistência do portal da transparência da Câmara Municipal de senador de senador de senador Guiomar ante o exposto este MPC opina 1 pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular com base no artigo 51 inciso 3 alínea B da lei complementar estadual número 38 barra 93 e pela condenação do senhor Pedro Mendes da Silva ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário ante as ocorrências catalogadas neste parecer configurarem as hipóteses previstas no artigo 89 2 do mesmo diploma legal é o pronunciamento com a palavra do nobre conselho relator para proferir o seu voto senhor presidente o voto com relação não envio da lei orçamentária ao tribunal de contas deixo de considerar como irregular na presente prestação de contas tendo em vista que não restou demonstrado nos altos prejuízos de análise em face de tal ausência também vale lembrar que a lua é uma peça única consolidada pelo poder executivo então seu envio deveria recair sobre não deve recair sobre o poder legislativo quanto ao segundo item que é a ausência de controle interno da mesma forma as câmaras municipais são praticamente do interior tem uma estrutura administrativa muito pequena então manter uma estrutura como essa seria muito dispendioso para proporcionalmente o seu orçamento portanto excepcionalmente também caso nesse caso concreto deixo de considerar como irregular a ausência desse item com relação ao terceiro caso que é a ausência do portal da transparência também deixo de considerar como irregular nesta percepção de contas tendo em vista que em decisões anteriores como é o caso do processo de 19.839 e o 22.051 de relatoria do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro esta corte concedeu prazos para que o gestor atualizasse as informações do portal sem contudo aplicar-lhe multa ou outra comitação legal diante disso eu voto com base nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 pela emissão de acordo considerando regular com ressalvas apreciação de contas da Câmara Municipal de Senador Guilmar exercício orçamentário financeiro 2015 responsabilidade de Pedro Mendes da Silva presidente da Câmara época em razão da ausência do portal de transparência notificar também atual presidente da Câmara Senador Guilmar para no prazo de 60 dias criar ou atualizar o portal da transparência da Câmara Municipal de Senador Guilmar sob pena de responsabilidade encaminhar cópia desta decisão para acompanhamento das determinações acima e logo em seguida pelo arquivamento dos autos eu voto simplesmente em votação conselheiro José Augusto eu acompanho conselheiro Antônio Jorge Malheiro eu acompanho o voto senhora conselheiro Antônio Cristóvão com relator conselheira do cinema benício conselheira Maria de Jesus acompanho nobre relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 23.645 continua como relator nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra trata-se de consulta formulada pelo senhor Marciano Bezerra da Silva presidente da Câmara Municipal de Acrelândia quanto a possibilidade de acumulação de cargo do vereador com outro cargo efetivo e num segundo momento também pede sobre a forma de controle de combustível a unidade técnica ainda citou o acordo da nossa relatoria no julgamento de 26 tratando sobre esse assunto de cargo acumulado de cargo efetivo o parecer ministerial desta corte as folhas 33 e 68 são é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público e contas para o seu parecer trata-se de consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Acrelândia senhor Marciano Bezerra da Silva acerca da possibilidade de acumulação remunerada de cargo público com mandato eleitivo de vereador bem ainda sobre as formas de controle de consumo de combustível a análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente possui legitimidade para a espécie e que embora a consulta versa sobre caso concreto considerando a função orientativa deste tribunal sugeriu o recebimento do expediente no mérito respondeu a consulta no sentido de que é possível a acumulação dos cargos desde que haja compatibilidade de horários sendo que em relação ao segundo questionamento informou que não cabe a esta corte de contas fazer análise dos procedimentos administrativos adotados pelo ministério público estadual o processo foi encaminhado ao ministério público de contas em 25 de maio de 2017 e o prazo a que se refere o capto do artigo 148 do regimento interno do tribunal de contas foi suspenso no período de 12 e 16 de junho em virtude de férias da procuradora que este subscreve atento às peças constantes do feito verifica-se que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 142 parágrafo 2 do regimento interno desta corte de conta esse que embora tenha sido formulada por autoridade legítima versa sobre caso concreto e já e está desacompanhado de parecer do órgão de assessoria jurídica apesar da falta mencionada o tribunal de contas do estado tem acatado indagações similares destacando que a resposta correspondente surtirá efeito normativo e constituirá prejulgamento da tese mas não do fato ao caso concreto razão pela qual este ministério público de contas opina pelo seu conhecimento e pela análise do mérito a constituição federal estabelece como regra a proibição de acumulação remunerada de cargos empregos ou funções tanto na administração direta como na indireta a vedação a acumulação tem por finalidade impedir que a mesma pessoa ocupe vários cargos ou exerça várias funções e seja integralmente remunerado por todas sem contudo desempenhá-las com eficiência entretanto a própria constituição da república diante da possibilidade de melhor aproveitar a capacidade técnica e científica de determinados profissionais regulamentou exceções à regra da não acumulação de cargos como no caso de dois cargos de professor um cargo de professor com outro de técnico ou científico ou dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas além dessas exceções existem outras referentes à acumulação de cargo o próprio artigo 38 inciso 3 da constituição federal de 88 por exemplo estabelece que o servidor público da administração direta autárquica e fundacional no exercício de mandato de vereador havendo compatibilidade de horários perceberá as vantagens de seu cargo emprego ou função sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo logo depreende-se do regramento constitucional que não há óbice na acumulação remunerada de cargo de vereador com o cargo efetivo desde que haja compatibilidade de horário entre os cargos tal entendimento já se acha consolidado nesta corte de contas que emitiu o acordo número 9.221 barra 2015 respondendo em tese pela possibilidade de acumulação de cargo emprego ou função com o mandato de vereador desde que haja compatibilidade de horários e que o cargo seja de provimento efetivo ademais o fato do vereador ocupar o cargo de primeiro secretário da mesa diretora da câmara municipal não afasta a possibilidade de acumulação dos cargos isso porque o legislador constituinte não fez distinção alguma nas funções intrínsecas do exercício do mandato de vereador ou seja não estabeleceu regras diferenciadas para os vereadores que exercem apenas funções parlamentares daqueles que também exerçam funções administrativas como é o caso dos que integram a mesa diretora dessa forma em resposta ao primeiro questionamento formulado pelo consulente entendemos que seja possível a acumulação remunerada de cargo efetivo com o mandato de vereador na condição de primeiro secretário da mesa diretora daquela casa desde que haja compatibilidade de horários entre os cargos a fim de que as atividades em qualquer das funções não fiquem prejudicadas bem ainda que seja observado o limite do teto remuneratório no que se refere ao segundo questionamento por se tratar de caso concreto de procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público Estadual junto à Câmara Municipal com a finalidade de acompanhar a forma de controle de consumo de combustível da entidade deixamos de nos manifestar acerca do assunto esse que não cabe a esta corte fazer análise nos procedimentos administrativos adotados pelo Ministério Público Estadual além disso como bem destacado pela área técnica a forma de controle de consumo de combustível dos entes vem sendo fiscalizada por esta corte de contas inclusive com a realização de auditorias que resultaram em alguns julgados ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pelo recebimento da consulta para no mérito respondê-la em tese pela possibilidade de acumulação remunerada de cargo efetivo com o mandato de vereador ainda que na condição de primeiro secretário da mesa diretora desde que haja compatibilidade de horários entre os cargos a fim de que as atividades em qualquer das funções não fiquem prejudicadas bem ainda que seja observado o limite do teto remuneratório em relação ao segundo questionamento deixamos de nos manifestar sobre a questão em razão de não se incluir nas atribuições desta corte de contas a referida tarefa é o pronunciamento com a palavra o conselheiro relator para fazer para por fim o seu voto senhor presidente não vou fazer a leitura porque o nobre procurador já fez respondeu e eu acompanho o mesmo entendimento ministerial sobre os dois itens e logo em seguida pelo arquivamento dos presentes autos eu voto em votação o conselheiro José Augusto o conselheiro Antônio Jorge Malheiro silêncio nessa mesma linha o primeiro item foi exaustivamente explicado e corretamente apresentado de forma a orientar como o tribunal tem feito mas entendo que o segundo também nós poderíamos orientar porque nós não entramos na seara do ministério público e poderíamos dizer para o gestor que ele é obrigado ele é obrigado não ele é responsável por ter à disposição de qualquer órgão de controle o acompanhamento das despesas então quando o ministério público lhe pede requisições notas fiscais carro, placa ou dom de frentista está pedindo pouco então a gente deve dizer que ele tem que ter à disposição dos órgãos de controle os documentos necessários a comprovação da boa despesa e sugerir que ele também tenha o diário de bordo o controle diário de atividade do veículo e equipamento porque depois desta fase vai chegar aquela da verificação da utilização e do consumo então sugeriria que no segundo item fosse também respondido dizendo que ele como gestor é responsável por ter à disposição dos órgãos de controle todos os documentos necessários à comprovação da fiel e correta aplicação do dinheiro e ainda sugerir que além disso no caso do combustível ele tenha o diário de bordo ou controle diário de atividade do equipamento do veículo para verificação da utilização e do consumo dessa unidade é como voto senhora eu incorporo não tem nenhum problema Conselheiro Antônio Cristóvão já incorporado pelo relator acompanho o relator senhor presidente Conselheira do Sena Benício Conselheira Maria de Jesus Acompanho o relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator Encerrada a pauta senhores conselheiros nobres conselheiras Ministério Público de Contas nós trazemos uma instrução normativa para apreciação do pleno que eu solicito ao nobre secretário das sessões fazer a leitura desta instrução normativa em forma de relatório para que seja apreciado pelo nosso pleno Ministério Público com a palavra doutor João Mendes proposta de instrução normativa e dispõe sobre a instituição da comenda do mérito de celso do Tribunal de Contas do Estado do Acre e das outras providências do Tribunal de Contas do Estado do Acre no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 144 inciso 6 do regimento interno desta cor de conta com as alterações promovidas pelo assento regimental número 4 de 2016 resolve artigo 1º fica instituída a comenda do mérito de celso do Tribunal de Contas do Estado do Acre destinada a reconhecer o mérito de personalidades ou instituições civis e militares que contribuíram com a criação desta meritosa corte de contas ou que de alguma forma tenham contribuído para o seu fortalecimento por meio de suas ações e seu serviço artigo 2º a condecoração ora instituída consistirá de uma medalha com dimensões de 65 milímetros de altura por 65 milímetros de largura conforme o anexo 1 e será acunhada em forma de cruz de malta estilizada com oito pontas nas cores vermelho e branco tendo ao centro um círculo dourado contendo o desenho do edifício governador Edmundo Pinto de Almeida Neto sede do Tribunal de Contas do Estado do Acre estilizado em alto relevo onde na sua parte superior conterá os dizeres entre mérito excelsio e na sua parte inferior a sigla TCE Acre cunhados com letras vermelhas entre os braços da cruz estarão quatro estrelas apoiadas em um anel ambos dourados no verso da medalha conterá o brasão do Estado do Acre cunhado em relevo e a mesma será suspensa por uma fita vermelha e branca de 35 milímetros passada por um suporte que conterá a logomarca do Tribunal de Contas em alto relevo Artigo 3º Juntamente com a comenda será concedido um diploma que será assinada pelo Presidente do Tribunal de Contas e conterá a reprodução da medalha no lado esquerdo no centro do seu frontispício com dizeres alusivo a condecoração conforme o anexo 2 Artigo 4º A proposta para concessão da comenda do mérito excelso será originária de qualquer conselheiro em atividade que a encaminhará à presidência para as devidas formalidades podendo inclusive a mesma ser concedida em memória Parágrafo único a indicação será sempre acompanhada do currículo vitem do homenageado Artigo 5º A entrega da condecoração será feita em sessão solene convocada pelo Presidente ou mesmo em seu gabinete cabendo a ele na condição de chancelerar a comenda conferi-la ao respectivo agraciado Parágrafo único Cada Presidente por ocasião da posse de seu sucessor condecorará este com a comenda do mérito excelso até que todos os conselheiros a recebam Artigo 6º Fica fixado o número de 7 comendas a serem concedidas anualmente podendo o Presidente do TCEAC excepcionalmente concedê-las fora desta quantidade Artigo 7º Será mantido na presidência do Tribunal de Contas livro especial destinado ao registro das comendas concedidas Artigo 8º As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão à conta da verba orçamentária destinada ao TCEAC Artigo 9º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogada às disposições de contrário Lito, Sr. Presidente Passamos a palavra ao Ministério Público de Contas Obrigado, Sr. Presidente em se tratando de matéria administrativa e proposta através da instrução normativa que o secretário das sessões acaba de ler mesmo assim tendo a necessidade de audiência ministerial e por já ter conhecimento de seu conteúdo o Ministério Público de Contas não tem nada a opor quanto à aprovação da matéria na íntegra como foi proposta Passamos a votação Conselheiro José Augusto De acordo Conselheiro Antônio Jorge Malheiro De acordo Conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias De acordo Sr. Presidente Conselheiro Ronaldo Palanco De acordo Conselheira Dessiné Benício Aprovado Sr. Presidente e eu gostaria também de só informar a necessidade de fazer algumas correções e tirar e onde foi lida a resolução ficar a instrução mas depois a gente acertar tirar alguns termos e fazer as correções gramaticais Aprovado Sr. Presidente Conselheira Maria de Jesus De acordo Sr. Presidente Assim sendo a decisão foi aprovada por unanimidade a instrução normativa e eu agradeço pelo reconhecimento deste pleno e nada mais havendo a tratar quanto a pauta Sou por encerrada a pauta e passamos as comunicações Com a palavra do Ministério Público de Contas Obrigado Sr. Presidente Eu quero cumprimentar todos os presentes e agradecer aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje Muito obrigado Nobres Conselheiros Com a palavra o Conselheiro José Augusto Araújo de Faria Da mesma forma Excelência e um bom final de semana Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Cumprimentar todos os presentes Nada mais a comunicação Conselheiro Antônio Cristóvão Cumprimentar todos Sr. Presidente e um bom dia a todos Conselheiro Ronaldo Polanco Sr. Presidente Da mesma forma que a V. Exª fez aqui dar as boas-vindas aos nossos vereadores o Ronaldo amigo de Chapuri o Agnaldo José e cumprimentar os demais Conselheira do Sr. Benício Da mesma forma Sr. Presidente também dar boas-vindas cumprimentar todos que nos assistem e um bom dia a todos Conselheira Maria de Jesus Da mesma forma Excelência também cumprimento todos os presentes desejo um bom dia e um bom final de semana a todos Ok Esta presidência agradece a presença de todos Ministério o Ministério Público de Contas nobres conselheiros e nada mais havendo a tratar dou por encerrada a presente sessão e convocada a outra para dia e hora regimental que todos vão com Deus Obrigado e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto